Uma frase do som, sei lá, uma textura, um synth que fica rolando ali Você perceber, tipo, a maioria dos meus sons tem um Um synthzinho que fica rolando meio que a música inteira, assim Algum elemento que rola a música inteira, então Mais ou menos nessa base, tá ligado? Aí eu crio uma ideia na página inicial do Ableton E quando eu saturo daquilo, jogo pro arranjo e meio que Continuo assim e estico a ideia, pá Acho que é mais ou menos isso Mas... Você não começa pelo vocal? Primeiro você cria... Tinha um copo aqui? Levaram, vamos fazer outro Tinha um copo aqui Não é? Eu fui no banheiro, tinha um copo aqui Isso é o menor que foi fazer Mano, e... Tem gente que começa pelo vocal, escolhe o primeiro vocal e vai criando as prazer Então, geralmente, tipo, é um lado mais técnico, mano Eu nunca li... Na verdade, mano, vou falar a real Eu não sei o mínimo do mínimo do mínimo de teoria musical, assim E não me apego a isso, tá ligado? Tipo, o que tá... O que tá soando bem no meu ouvido, o que faz sentido pra mim É o que tá certo, tá ligado? Porque teoria é teoria Não... Na prática não é... Às vezes... Tá ligado? E se você falou algo mais ou menos... É, mano Nessa linha, tipo... Não se apegar tanto, né? É, mano, o que tá dando certo no teu ouvido, tá beleza Sei lá, mano Um músico, talvez, um cara classicista ou de uma música erodita, assim Talvez tá Tá tudo errado A gente funcionou na pista, fez a galera dançar Fez a galera curtir a parada ali Já era, mano Então... É... Acho que é mais ou menos isso, né? Quem segue... Quem começa pelo vocal ali, geralmente tem uma base melhor de teoria musical Ou de alguma coisa pra seguir Acho que depende também um pouco, tipo, do que cada um produz É, exato, mano Vai de lidesom, mano Como a minha linha, assim, é uma linha mais desconstruída, pá Sintes mais cruz, alguma coisa assim É meio relaxado, tá ligado? Posso dizer assim que é meio porcão a produção, tá ligado? Mas é... Pode ser que nem tenha um vocal, né? É, é, é o que dá o charme na... Na parada Boa Tem outra pergunta aqui Só um minuto Quem que mandou aquela outra? Caio, né? É, deixa eu ver aqui Caio, Eric Caio, é Caio com M no final, Eric Caio, Eric Caio, Eric, isso aí Eu não sei, pergunto pra curtir, mas enfim Obrigado pela audiência É isso aí, mano Espero que tenha esclarecido as dúvidas Você, mas essa... Até dessa mesma pergunta Quando você começou a... Você falou que é teu irmão Que te deu umas dicas, tá? Quando você começou a produzir Você já falou assim Não, é isso que é que eu quero Ou você começou em alguma coisa diferente? Não É, mano As produções, sim, mano Eu acho que o DJ set ali A parada foi mudando com o tempo, tá ligado? Eu conheci primeiro um lado mais underground Da Dirt Aí toquei uma parada mais comercial Zona, assim, tá ligado? E depois Migrei de novo pra esse... Depois da produção Migrei de novo Pro lado que eu me encontrei ali, mano E qual que era o nome do projeto mesmo? O antigo? É Não, galera Vai descobrir Não vou falar Vai que fala, né? Vai que fala Pesquisa no Google, galera Pesquisa no Google Alguém... Quem pesquisar aí Coloca pra nós É isso Projeto antigo Lincão, você não vale, Lincão Você não vale É... Lincão, é hora de você dar o troco Lincão Ele tá falando É... Dudu Bruxo É o Dudu Dudu, meu irmãozão do colégio É o meu parceiro Um salve, muito obrigado pela audiência Dudu Bruxo É... Pergunta pro Curti Como era no colégio Até a pergunta aí Como era no colégio Com os professores Quando a cabeça tava no som E não nas provas Mano, igual eu falei Eu sempre fui meio Dedicadão, assim Tá ligado? Mas a realidade vai mudando, mano Tipo... Desculpa a mãe também Por saber disso agora Acho que eu nunca falei Mas o último ano ali, mano Tipo, dei meio a desandada No colégio, assim, tá ligado? Ou focava na minha... Na minha parada, assim Mas nunca deixei de dar atenção, tá ligado? Eu sabia que Mesmo ficando de recuperação Ou de... De... No final, assim Ter que estudar mais Mas, tipo, fazia minhas... Minhas coisinhas, mano Mas as prioridades vão... Vão mudando, né, mano? A realidade vai... Tem que meio que se adaptar, assim Pra... Pra rolar, mano E aí Tchau, tchau.